Tá travado no elo, não consegue subir, só pega time ruim, então assista esse vídeo até o final, beleza? Que eu tenho uma coisinha pra te contar. Salve galera do YouTube, eu sou o Luz, que aí sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, mano do céu, eu tô sendo entupido de mensagens, mano. Tô recebendo muita, mas muita, mas muita mensagem mesmo. Nos grupos que eu tenho lá do WhatsApp, no próprio LoL, durante as lives, durante os vídeos, de vocês reclamando da mesma coisa. Luz, que eu não consigo subir de elo, eu só pego time lixo, Luz, que eu tô travado. Luz, que como é que sai do platina? Luz, que como é que sai do esmeralda? Luz, que como é que pega a platina? Mano, calma. Beleza? Calma. Tô jogando aquele de Jax, galera, não sei jogar de Jax, então se eu jogar que nem uma batata, me desculpe. Mas vamos lá. Primeira coisa que a galera pensa e eu escuto muito é, Luz, que eu jogo como diamante, bro, eu jogo como diamante, meu, e tô esmeralda, cara. Eu jogo igual diamante e tô no platina. Primeiramente, amigo, primeiramente. Se você joga igual esmeralda, você joga igual diamante. Por que você não tá no diamante? Ah, é por causa de time chat, não tem condição de todos os times que você pega ser ruim. Tá ligado? Não existe isso de 90% do time que você pega ser ruim. Se você joga igual, se você tá no esmeralda é porque você tá jogando igual esmeralda. Se você tá no diamante é porque você tá jogando diamante. Calma, mas quando vocês comecem a me atacar, sim, toda regra tem uma exceção, tem trolls, tem a ficar. Isso existe e tem cara que não tem cérebro, eu sei. Beleza? Mas isso compõe cerca de 30% do cenário. 30% das partidas que você pega tem esse cara. 30% só, anota o que eu tô dizendo. 30%. Nos outros 70% dá pra você carregar? E você poderia fazer mais pelo seu time chat. Eu não tô falando isso querendo zoar ninguém, não. É experiência própria, tá ligado? Esses 10 combos de vitórias que eu postei aí no vídeo, etc. Mano, eu consegui fazer isso depois que eu olhei. Que eu poderia... Que eu tava tendo um desempenho bom, tá ligado? Meu desempenho já tava bom, mano. Porém, eu poderia ter um desempenho melhor na partida. Eu poderia ter feito coisas a mais que me ajudaria a subir. Então, se você não quer ficar preso no prate... No prate... Pra sempre, sem subir de elo, mano. Tenta ver o jogo por um ângulo diferente. Tá ligado? Desliga o chat, primeira coisa. Foi algo que me ajudou bastante. É desligar o chat. Vai em configuração e bota só em grupo, beleza? Só em grupo. Assim, você não vai ver aquelas mensagens irritantes dos carinhas. Você não vai te lutar. E, mano... Sua vida vai ser melhor. Opa, killzinho. Beleza? Então, primeira dica. Desliga o chat e foca no jogo. Não tem pra que você ficar digitando, mano. Vou você digitar, porque ela não vai jogar bem... Ou vai jogar... Ou vai parar de drogar. Caiu, não me perdoa, não. Então, é o seguinte. Foca no tail. Beleza? Olha as oportunidades que o jogo te dá. Olha as brechas. Tá ligado? Tenta fazer o time recuar na hora do over. Fica sinalizando. Enche o saco sinalizando, tá ligado? Dá cá para os objetivos se ninguém estiver indo. Mano, faz a diferença, cara. Você é o cara da partida, mano. É você e você. O handle não vai te ajudar em nada. Tá ligado? Assim como a gente pega time muito ruim, a gente também pega time muito bom. Então, vamos ser sinceros, galerinha. Vamos ser realistas. Muitas vezes a gente acaba se matando sem necessidade e isso dá brecha para o time inimigo fazer o objetivo. Entendeu? Tipo, você tomou um pick-off e morreu. Aí você vai fazer o quê? Ah, o time não me ajudou chat. Não foi o time, mano. Foi você que tomou um pick-off feio. Tá ligado? Você tomou um pick-off feio. O time inimigo me matou. Viu que estava com menos um. Correu para o dragão. O ancião correu para o barão. Fez o objetivo. Recuperou a pressão e deu GG. Então, a culpa foi tua. Tá ligado? Às vezes tem momentos que a gente não precisa ir. É só recuar. São erros básicos, galera. Que faz você permanecer no elo que você está. E que se você continuar fazendo, você nunca vai sair desse elo, mano. Eu canso de dizer isso para vocês. Eu canso de dizer isso para vocês. Mas parece que não escuta, mano. Se você... É... Tem um litado chat. Ou uma filosofia, se não me engano. Algo assim, mano. Uma frase. Resumidamente. O significado de loucura é fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando resultados diferentes. Então, se você está jogando do mesmo jeito. Se você está fazendo aquilo do mesmo jeito em toda partida. E você está perdendo. Por que você espera ganhar, mano? Você não vai ganhar, Chad. Entendeu? Se você está fazendo a mesma coisa sempre, não vai ter resultado diferente, mano. Tenta mudar. Tenta variar. Tenta fazer algo que você fez. Poxa, eu ainda não fiz isso nesse jogo. Se eu fizer... Se eu fizer, eu posso vencer. Eu posso dar aquela calca em meu Deus do céu. Se eu rotacionar para ali. Eu posso distribuir a vantagem. Porque não adianta você ter a vantagem só na sua lane, Chad. Aprendi isso. Vantagem não pode ser só na sua rota. Você tem que distribuir para todo o time, mano. Porque não adianta só você estar forte e seu time estar fraco. Então... Você conseguir alguns abates? Tranquilo. Tenta arrancar uma rota. Tenta criar uma... Jornada de oportunidade. Para que seu time pegue pelo menos ouro XP através das suas kills. E consiga ficar um pouco mais forte. Mesmo que eles não peguem kill, eles pegam assistência. Isso já vai dar um ouro XPzinho. Que é uma vantagem a mais. Que dá aquele ânimo. Para o time, tá ligado? Então... Que isso é bastante importante. Outra coisa que eu queria falar, mano. Eu vejo muito suporte e ADC reclamando. Chat, muito suporte. E ADC reclamando. Mano do céu. Super e ADC não joga com aleatório. Mano, cata um duo. Tem vários grupos aí. Tem grupo no eFace. Grupo no Whatsapp. Mano, procura um cara que você acha legal. Ou a mina. E joga duo. Full duo, meu compadre. É duo mesmo, mano. Até o talo. Porque não compensa você jogar com um cara que você não sabe como ele joga. E se ele vai seguir suas causas, mano. Tá ligado? Qual é a lógica? Ah, eu vou jogar com ADC. Que eu... Não sei se ele joga ADC. Se ele joga safe. Como ele se comporta na lane, mano. Isso vai te prejudicar muito. E fazer você perder vários jogos. Então, faz isso que eu tô falando. Que você vai ver que vai mudar muito o seu desempenho na bootlane. Ok? É claro. Tenta melhorar em si. Não fica também esperando sempre que o outro faça um milagre. Ah, eu jogo ou faço minha parte. Mano, não faz só a sua parte, cara. Faz a parte de todo mundo. Mostra o porquê você quer ser o melhor do jogo. Cadê a ambição, o desejo? Tá ligado? Muitos players não tem ânimo de jogar, mano. Falta a garra de vencer. Puxa, eu vou jogar aqui e eu vou ganhar essa partida. Acabou. Eu sou bom. Eu jogo toda partida sim, mano. Aí ele fala, Alex, você se acha muito. Você não joga nada, meu parceiro. Como diria Christian Ronaldito. E eu sou o melhor. E eu jogo como se fosse o melhor, mano. Eu dou o meu melhor em toda partida porque eu quero vencer. Se for pra me jogar pra perder, eu não entro dentro do jogo. Tá ligado? Então, toda partida eu vou dar o meu melhor porque é minutos da minha vida que não voltam. Vocês têm que aprender isso, chat. É minutos de vida, mano. Você não tá jogando. Você não tá perdendo uma partida. Você tá perdendo minutos da sua vida que não voltam com uma frustração que é a derrota. Então aprende isso, mano. Perder nunca é bom. É claro que não devemos culpar o universo porque perdemos. Mas perder não é bom, chat. Você não deve ficar feliz porque perdeu. Aceite derrota, mas busque a vitória. Entendeu? Aprender isso. Agora eu já tô reclamando todo mundo. Vou me reclamar do Django também. Django, seu lindo. Ah, putzinho. Eu sou pratinho. Eu tô no pratinho, mano. E os caras não se regra em calma. Os caras não fazem nada. Mano, eu já vi muito o Django, chat. Eu tenho mais de duas mil partidas nas costas, mano. Tudo ranked. A maioria, na verdade. Uns 98%. E, mano. O Django não tem visão de jogo. Tá ligado? Ou esquece de smitar. Ou simplesmente esquece que alguma rota existe, mano. Às vezes o top lane tá pedindo ajuda e só precisa de um gank. Pra recuperar a pressão da rota. Ou... Pra... Ter a vantagem, mano. E o Django simplesmente namora com o boot e com o mid e esquece as outras lanes, mano. É três rotas. Eu sempre digo isso pra galera. O Django que ganka top ganha jogo. Tá ligado? Por que o Django que ganka top? Mano, porque top é a lane mais esquecida do jogo. Tá ligado? É a lane do V1 trocação até a morte. E se o Django der um gank lá pra dar vantagem pro seu aliado. O top inimigo vai morrer no próximo x1. E o seu aliado vai dominar a rota. Então é o Django. Lembra? São três rotas no mapa. Tenta distribuir a vantagem, meu parceiro. Tenta também calibrar o smite. Eu sei que muito time não vai no objetivo, tá ligado? Mas tenta roubar, mano. Faz a diferença. Você tem que entender. Django é a lane principal do jogo. Você que se não ouviu isso. Aí que joga em outras lanes. Ajuda o Django a pegar o Arauto. Pegar a Aronga. Mano, Aronga é importante que vai dar visão do Rio. Então, o Django pediu ajuda no Aronga. Desce o boot. Desce o top. Midi, vai fazer um coverzinho. Mano, não custa nada. E vai ajudar o teu time. Vai te ajudar a ganhar. Ah, eu não vou descer pro dragão. Eu não vou pro dragão. Eu vou aqui ficar falando. Mano, tem muita descer e muito top. Que é congelado. Tá ligado? Os caras é monolane. Gruda, passa cola superbono no pé. E os caras nunca saem. Mano, esquece isso. Ai, caralho. Eu vou morrer. Pera aí, Jato. Socorro! Mamã! Morri. É, esquece isso, Jato. Objetivo. Vocês têm que aprender outra coisa. É maximizar tempo. Vocês estão olhando. Falta 30 segundos pro objetivo. Dá base, meu queridão. Minha queridinha. Dá base pra fechar item. Volta pra rota, tranquilo. E mano, acabou o objetivo de vocês. Vocês vão estar com item, com mana, com vida. Vão poder brigar pelo objetivo, tá ligado? E é claro, vão chegar primeiro que o time inimigo. E se posicionar. Vocês têm que entender. O time que chega primeiro nos objetivos. Pega o melhor posicionamento. E sabe como lutar, tá ligado? Tem a vantagem da luta. Então, chegar primeiro no objetivo é importante, sim. E preparar o terreno no objetivo é importante também. Beleza? Então, tem que ficar ligado nisso, Jato. Então, pra mim, não tem mais essa de... Ah, eu tô no platina, mas jogo como diamante. Não tem, Jato. Não tem, não tem. Eu tenho. Tá ligado? A partir do momento que você consegue carregar o jogo. Que você tem a capacidade disso. Ou você tá no elo que você merece? É claro, como eu falei, toda regra tem uma exceção. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se for novo por aqui. É uma triste verdade. Mas vocês têm que ouvir. Tchau, tchau. Valeu. E até a próxima.